O caldo está engrossando. Na medida em que o Hezbollah se prepara para uma possível ação contra Israel, mais navios dos Estados Unidos estão se dirigindo para as águas territoriais de Israel. E agora o Pentágono está preparando tropas americanas para uma potencial ação no país. 2 mil fuzileiros navais dos Estados Unidos ficarão de prontidão. Caso algum país ou grupo terrorista queira intervir na guerra entre Israel e o Hamas. O Irã não vai entrar diretamente na guerra porque quem tem caneco de porcelana tem medo. Mas eles podem enviar o Hezbollah para se Hezbollah na frente da guerra.